Você falou de quase tudo, foi quase, você não só não usou a palavra, mas é crise, 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 crise. Tem que ser mais amigável para o ouvinte, mais amigável. E aí eu vou falar uma coisa que é interessante, né? Como é que o gestor de ações tem que perseguir as posições? Eu acho que agora realmente os desafios são grandes, os riscos são acima da média, você está correto. Mas eu vou te dar uma informação interessante. A pessoa que está ouvindo aqui agora, né? E teve uma descontinuidade no segundo semestre do ano passado. A Bolsa, no ano, fechou caindo 12%, a Bolsa brasileira caiu. Aí, não, mas a Bolsa americana está bem, os Estados Unidos, unstoppable, como dizia o Trump, né? Mas assim, aí chega nesse primeiro semestre, a Bolsa cai 20%, o S&P, 30%. As pessoas não viam uma queda dessa magnitude há mais de 20 anos. Então, olha como é que são os desafios. Mas, como você deve perseguir? Nos últimos 24 meses, as pessoas deveriam olhar um fundo, principalmente em ações, mais em 24 meses, né? A nossa base institucional, felizmente, olha, a gente está conseguindo, nesse cenário, ter captação de clientes institucionais, tanto no Brasil quanto no exterior. A Bolsa aqui no Brasil subiu 36%. Nos últimos 24 meses. Nos 24 meses. A gente até conseguiu superar isso, a gente até foi exceção. Tem vários gestores que também são muito bons, estão abaixo. Mas o meu ponto é, assim, o trabalho em ações tem esse componente variável, mas você tem que perseguir, tá? Então, acho que tem esse componente, eu queria só postar que parece que as pessoas que estão lendo jornais e vendo as quedas recentes, como é que você tem um ganho, como é que você deve perseguir. E eu acho que, como a realização foi a maior para frente, eu acho que se você olhar 24 meses para frente, mesmo com juros altos, dificilmente quem apostar na Bolsa brasileira vai perder os juros.